Música Ao romper da bela aurora Sai o pastor da Chopana Vem gritando em altas vozes Muito padece quem ama Muito padece quem ama Mas padece quem adora Sai o pastor da Chopana Ao romper da bela aurora Quem tem pinheiros tem pinhas Quem tem pinhas tem pinhões Quem tem amores tem zelos Quem tem zelos tem paixões Ao romper da bela aurora Sai o pastor da Chopana Vem gritando em altas vozes Muito padece quem ama Muito padece quem ama Mas padece quem adora Sai o pastor da Chopana Ao romper da bela aurora Pus-me a contar as estrelas Só a do norte deixei Por ser a mais pequenina Com teu rosto a comparei Ao romper da bela aurora Sai o pastor da Chopana Vem gritando em altas vozes Vem gritando em altas vozes Vem gritando em altas vozes Muito padece quem ama Muito padece quem ama Mas padece quem adora Sai o pastor da Chopana Ao romper da bela aurora Vem gritando em altas vozes Vem gritando em altas vozes Nem star see Vem gritando em altas vozes Center No amor Vem gritando em altas vozes O Gra O Muitos Obrigado.